Neste domingo foi disputada a terceira rodada do Copom CSU, jogo entre Alessandro Escapamentos e Associação. O time do Alessandro Escapamentos começou com oito jogadores na linha. Aproveitando da vantagem numérica, a Associação pressionava o time do Alessandro Escapamentos, mas pecava na hora da finalização, até que Ícaro o fez. Cinco minutos depois, Leandro marcou mais um. O primeiro tempo terminou 3x0 para a Associação do bairro Danilo Passos. No segundo tempo, Pablo, goleiro do Alessandro Escapamentos, lesionou-se e precisou sair de campo. Aos 55 minutos da segunda etapa, o árbitro encerrou a partida por incapacidade numérica. A Associação do Danilo Passos tem seis pontos e um saldo de oito gols. Então, vamos continuar com o pé no chão, focado, um jogo após o outro, que com humildade a gente vai chegar longe com esse time aí. A gente tudo unido, fora pra frente, se Deus quiser vai dar boa.